A partir de agora a gente conversa aqui em conjuntura com o professor Marcelo Barchos, ele que é analista político e é diretor do Instituto MB Pesquisa, que trata principalmente de pesquisa eleitoral. E saiu recentemente uma pesquisa desse Instituto MB Pesquisa sobre a tendência do eleitorado aqui de Maceió com relação à disputa para o governo do Estado e para o Senado, no ano que vem, eleição de 2022. Professor Marcelo, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Qual é a principal novidade dessa pesquisa? Olha, veja bem, primeiro eu disse já em algumas entrevistas, antes de estar aqui no conjuntura, meu caro Flávio Gomes, é que essa pesquisa que a gente colheu agora no dia 6, 6 de maio de quinta-feira passada, ela ainda reflete muito, é um recalho das eleições de 2020. É tanto que os nomes que mais aparecem, tanto no primeiro cenário para o governo, como no segundo cenário para o governo, é o JHC, é o David Davino, porque foi uma eleição muito marcada pelos dois, como também teve o Alfredo. Então foi uma eleição que essa pesquisa ainda tem muito a ver, é um recalho das eleições de 2020. Nessa pesquisa, a gente colocou, foi estimulado, a gente apresenta os nomes, aparece na pesquisa de uma forma interessante o secretário de Saúde, o Alexandre Arias, mas isso já é um reflexo da pandemia, porque ele está muito marcante, está tendo muita visibilidade na grande imprensa e isso reflete o resultado que ele aparece no primeiro cenário com 9, no segundo cenário ele aparece com 11%. No primeiro cenário você teve acesso à pesquisa, o JHC tem uma situação muito confortável e o David Davino aparece em segundo. Quando a gente tira o JHC e coloca o Rodrigo, aí o Davi passa para ser o primeiro, o David Davino, que teve quase 100 mil votos na eleição passada para prefeito e o Rodrigo aparece em segundo. Eu sempre digo o seguinte, se o Rodrigo não tivesse, nesse primeiro momento, uma atuação tão tímida no Senado, o Rodrigo Cunha, hoje ele seria disparadamente o que teria a maior preferência do eleitorado, porque ele foi muito bem votado na eleição de 2018, Maceió, onde ele colocou 270 mil votos na frente do segundo, que foi o senador Renan Calheiros e ele é do Agreste, o segundo maior colégio eleitoral de Alagoas, que é Arapiraca, no entorno de Arapiraca, são 400 mil eleitores. E Arapiraca é uma cidade barrista, né? Ela pode ter a possibilidade de ter o primeiro filho da terra, o governador de Alagoas. E aí é um nome que a gente não pode desconsiderar, apesar da atuação dele, muito tímida nesse primeiro momento como senador. Um dos cenários, quando vocês indagam, com relação à rejeição, em quem você não votaria de jeito nenhum, o Rodrigo Cunha aparece... Exatamente, nesse cenário 2, quando a gente coloca os nomes que foram estimulados e pergunta quem você não votaria, ele aparece com rejeição de 21%, mas isso é o reflexo da atuação, porque quando o Rodrigo foi eleito, com aquela votação histórica, ele botou o dobro da votação do segundo, que foi o Renan Calheiros, o segundo colocado, o senador do Renan Calheiros, se criou no eleitor do Rodrigo uma grande expectativa, né? E não foi o que até agora aconteceu com o Rodrigo. Então, esse reflexo da rejeição é uma decepção do eleitorado que votou nele no processo eleitoral de 2018. E pelo que eu vi das pesquisas, você tem o pessoal de oposição, vamos chamar assim o pessoal de oposição, é que está melhor situado. Tem o JHC, que é oposição ao governo do Estado, o Rodrigo Cunha, que também é oposição, e o David Davino, que pelo menos na eleição de prefeito... Tem o papel da oposição. Exatamente. É verdade. Como é que você explica isso? Porque o governador, nos oito anos que ele está governando, ele não construiu esse candidato. Ele não construiu esse candidato. Se a gente reporta um pouco na eleição para presidente, o Lula passou quatro anos construindo a candidatura da Dilma Rousseff. Ela virou até a mãe do PAC, você lembra disso. E o governador, até agora, durante todo esse período, ele não construiu esse candidato. Nem o governador tem um candidato de tamanho para disputar o pleito, como a própria oposição não tem esse candidato de tamanho. É tanto que, nesse vácuo, o JHC aparece bem. E uma alternativa a esses nomes que a gente citou aqui, Rodrigo Cunha, JHC, David Davino, o governista, me parece que o melhor posicionado é o Alexandre Ares, né? Alexandre Ares, como eu disse, é porque ele está tendo muita visibilidade e as pessoas lembram dele, né? Ele está tendo uma boa desenvolvimento como secretário de saúde e isso reflete, né? Porque, inclusive, na conversa de bastidores, há uma possibilidade dele ser o candidato do governador, o Rafael Brito, que foi agora para a educação, tem essa possibilidade, são nomes novos, nunca foram testados nas urnas e pode acontecer de, nessa eleição, aparecer alguém que não está dentro do processo, que nunca foi candidato. Isso pode acontecer, sim. E como é que você explica essa boa posição do prefeito JHC, que está agora que está começando o mandato? Porque o JHC, primeiro, ele é bom de voto. Provou isso nas duas eleições, quando foi o mais votado deputado federal em 2014, quando foi o deputado federal mais votado em 2018 e agora, no segundo turno, ele botou mais de 17% na frente do candidato, do prefeito, que na época era Rui Palmeiras, do governador Renan Filho. Então, ele é bom de voto. As pessoas votam fácil do JHC. E, nesse momento, meu caro Flávio, ele está em volta e meia com o eleitorado, né? Tem um pouco acima de 100 dias de gestão. Então, não sofreu ainda o desgaste, né? Para que ele possa sofrer um desgaste. Ele não está com desgaste, né? Em relação agora, estamos vivendo no momento da pandemia, que as prefeituras estão em uma situação que não pode fazer grandes obras e ele está administrando feijão com arroz e não está se comprometendo até o momento. O que é que você pode nos dizer a respeito das perspectivas para o ex-prefeito Rui Palmeiras? Olha, o Rui, eu sempre disse, e disse até uma certa feita, o próprio Rui Palmeiras. Se o Rui Palmeiras não tivesse feito aliança com o governador, né? Porque o Rui era o protagonista do Anticalheiros, né? Você lembra que ele foi contundente na eleição de 2018. E, de repente, essa aliança, o eleitorado dele não entendeu bem. E ele perdeu muito com isso. É tanto que, na pesquisa que a gente coloca ele no primeiro cenário e no segundo, ele está em terceiro e quarto colocado no primeiro cenário com 11, no primeiro cenário com 15, no segundo cenário com 11, né? Então, ele está numa situação que não está bem situado, né? Porque essa aliança levou o desgaste, porque ele representava a referência da oposição aqui no estado de Alagoas. Então, ele perde muito com isso. Se ele não vai ser candidato a governador, porque ele não está nem no grupo atual, o prefeito, que é forte esse grupo, não sei se ele vai estar no grupo do governador, porque na hora que foi nomeado agora o secretário, não teve nenhuma pessoa dele que foi indicada, porque o Kelvin do Vieira, apesar de ser do Podemos, foi uma questão pessoal do governador, não foi uma indicação do partido que hoje o Rui Palmeira está afiliado. Então, a grande possibilidade que eu estou vendo do Rui Palmeira é ser candidato a deputado federal, porque ele perdeu muito com essa aliança, porque hoje ele vai ser um candidato forte para o governo do estado. Tinha essa grande possibilidade. E tem uma particularidade, desses nomes que a gente tem citado aqui, é um que está sem mandato. Exatamente. Quando ele está agora a gestão dele, em 2020, ele vai passar dois anos sem mandato. E perde muito. Você ser prefeito de Maceió, você está sempre na grande imprensa aparecendo, e ele vai ser candidato, como você bem colocou, essa observação é pertinente, sem ter mandato. E, além do mais, o prefeito não é ligado a ele. Porque quando o Ronaldo deixou de ser prefeito de Maceió e passou dois anos sem mandato para ser candidato de 1998 ao governo do estado, ele deixou a carta à morte, que era fiel, ligadíssimo ao Ronaldo. É diferente. Porque se o Rui tivesse eleito o Alfredo, a situação dele hoje seria bem diferente. Ele nem tem mandato, nem tem cargo. Nem tem cargo, exatamente. Que dê possibilita de desigualdade, não é isso? Exatamente. Isso é um fato que a gente não pode desconsiderar. Professor Marcelo, com relação ao ex-procurador-geral de Justiça, Alfredo Gaspar de Mendonça, quais seriam as perspectivas para ele, no seu entender? Eu vi, a gente não colocou na pesquisa estimulada o nome do Alfredo, mas eu vi em outros institutos de pesquisa, que ele está bem, quando se coloca ele como candidato, uma possibilidade de ser candidato ao governo do estado. Ele tem um percentual até razoável. Na campanha agora de 2020, ele teve muita visibilidade, porque inclusive foi para o segundo turno, tem uma excelente votação, lógico, que é a que deve muito à estrutura que foi dada ao Alfredo, tanto pelo governo do estado como pelo município de Maceió, foi o prefeito e o governador que o apoiaram, então aquela votação do Alfredo não é dele. Tem eleitor que é dele, mas ali foi a estrutura que foi montada e isso beneficiu muito ao Alfredo. Ele é um nome que a gente não pode desconsiderar. Como o governador não tem candidato ainda, ele é um nome que está se cogitando, o Alfredo, o Rafael Brito, até o secretário da Fazenda, Jorge Santoro, o Alexandre Ares. Um desses nomes, eu acredito, que deva ser um candidato governador. A gente ainda tem que aguardar, porque ele é eleição em outubro do ano que vem, tem mais de um ano pela frente, e muitos fatos ainda vão acontecer. Se o Alfredo não for candidato a uma majoritária, pelas poucas opções que o governador tem, e ele não construiu esse candidato, como eu já disse, ele pode ser um candidato a deputado federal, deputado estadual, porque ele teve muita visibilidade nas eleições passadas. E o que você pode me dizer sobre o deputado Marcelo Vitor, presidente da Assembleia, que tem tudo para ser o governador tampão, que o governador deve renunciar em abril do ano que vem, para ser candidato ao Senado. E aí? Veja bem, o governador, no dia 2 de abril, é a data limite para ele deixar o governo do Estado. Então, vamos imaginar que o Marcelo Vitor seja o governador tampão, ele vai passar nove meses, e ele tem direito de ser candidato à reeleição, já que ele não tem três mandatos consecutivos, o Marcelo Vitor. É um nome que a gente não pode desconsidorar, ele é muito forte como presidente da Assembleia, mas eleitoralmente, eu não acredito que ele tenha tamanho, hoje, para ser candidato ao governo do Estado, pelo voto popular. Essa história de ser tampão, porque aí depende dos seus pares na Assembleia, ele tem um domínio, praticamente, de todos os deputados, e estaria fechado com o Marcelo Vitor. Agora, para ser candidato a uma majoritária, outra eleição, eu não acho que ele tem tamanho. Ainda se fosse feito uma grande aliança do governador, com o Arthur Lira, de repente, existe essa viabilidade do Marcelo. Não sendo assim, eu acho improvável ele ter tamanho, um busculatura para ser candidato ao governo de Alagoas. Por falar em Arthur Lira, um nome que eu mesmo ouvi, há alguns dias atrás, alguém falar, que seria do pai dele, prefeito da Barra de São Miguel, Bendito de Lira, que, em função de uma aliança dessa, que você está cogitando aí, a aliança do deputado Arthur Lira, com o governador Renan Filho, com o Marcelo Vitor, que é aliado de Arthur Lira, poderia ser o nome de Bendito de Lira. Para passar os nove meses como governador e ser o candidato do grupo, é uma possibilidade. Mas eu vejo já o Bendito de Lira com uma certa idade, deve estar chegando o beirando aí, perto de, acredito, 80 anos. Ele fez 79 agora. 79, mas nas eleições, no ano que vem ele já vai estar com 80 anos. Na eleição, você sabe que é dura, para percorrer o Estado todo. Eu não sei se ele vai ter esse pique, mas em política e aqui em Alagoas, tudo pode acontecer, inclusive nada. Vou falar agora em um cenário nacional. O presidente Jair Bolsonaro, nessa sua avaliação, nessa sua pesquisa, ele aparece com a aprovação de 57%. A gestão dele, o governo dele, 57%. O que é que isso pode representar em termos de se traduzir em votos na candidatura de Bolsonaro a presidente no ano que vem? É bom lembrar que pesquisa é a fotografia do momento. Quando a gente perguntou ao público e essa pesquisa foi feita na cidade de Maceió, não foi feita no Estado como um todo, como é que eles avaliam a administração do Jair Bolsonaro. Deu 57% de aprovação. Você tem que lembrar que a gente está no Nordeste e foi extremamente beneficiado com um auxílio emergencial de R$ 600,00 no ano passado e agora teve um complemento mais de R$ 250,00. Isso pesa no eleitorado. Você tem que lembrar que o Jair Bolsonaro, com todas as considerações que você queira colocar, todos os equívocos que ele cometeu ao longo da pandemia, ele tem um eleitor fiel. Isso a gente não pode desconsiderar. É tanto que na última pesquisa agora nacional do Paraná Pesquisa, que é o Instituto CERA lá de Curitiba, do Paraná, ele, no Brasil como um todo, ele está na frente do Lula. Em torno de 4% da diferença dele em relação ao Lula. Então vai ser uma eleição extremamente disputada se vier a ser o próprio Bolsonaro com o Lula. É uma eleição imprevisível e que vai, com certeza, hoje, se a eleição fosse hoje, porque a gente trabalha com números nesse cenário agora, seriam os dois no segundo turno, o Lula contra o Jair Bolsonaro. Você vê viabilidade em uma candidatura chamada terceira via, um terceiro nome? Se o Lula não fosse candidato, porque o Lula até um dia desse estava inelegível, ele passou a ter os direitos políticos dele de novo para ser candidato nesse pleito agora de 2022, aí teria uma grande possibilidade. Por isso que, naquele momento, quando o Lula não era candidato, podia ser da esquerda, o próprio Boulos, o próprio Haddad, podia repetir a eleição de 2018, aí criava uma possibilidade do Amoedo, do Partido Novo, do próprio Huck, do Dória, naquele momento. Mas foi entrado um candidato que tinha uma possibilidade, que era o próprio Ciro Gomes, apesar de não ser aí do centro, da terceira via que você colocou. Mas com a entrada do Lula, essa terceira via aí, pode até ter um candidato, mas sem ter alguma situação de chance de ir para o segundo turno. E o que você acha da possibilidade que já está se falando? Ou o Lula, com o Renan Calheiros de vice, de candidato a vice, vice-presidente da República, ou o Renan Filho? Olha, já tem muitas conjecturas. Nesse momento vai aparecer muitas situações, como eu disse, o pleito está muito distante. A gente tem que aguardar 2022, como é que vai ter a economia do país. Se o país conseguir vencer a pandemia agora, se conseguirmos imunizar praticamente 100% da população, e o país voltar a crescer, e a gente vê perspectiva, esse cenário vai mudar muito. Ninguém sabe o desenrolar dessa própria CPI, onde o senador, ele é o relator, como é que vai desenrolar, se ela vai terminar em pista, se ela não vai terminar. Se isso vai desgastar muito o governo do Bolsonaro ou não, na verdade, porque todo mundo viu quando o Sérgio Gouro deixou o ministério, todo mundo achou que ia ser o filho do Bolsonaro, e ele teve sobrevida. Então, vai depender muito como é que está a economia mais adiante. Eu não vejo a possibilidade do Renan, senador, ser o vice. O Renan Filho seria, sim, um jovem, um governador que está bem situado na avaliação do eleitorado aqui de Alagoas, está fazendo uma boa gestão, e seria uma novidade. Mas, eu acho que ainda é cedo para você fazer esse tipo de possibilidade. Eu acho que ainda não é o momento. Ok. Nosso, muito obrigado ao analista político Marcelo Bastos, que é diretor da AMD, Instituto de Pesquisa, pela sua participação aqui em conjuntura. E muito obrigado a você, telespectador, por nos acompanhar. e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?